Você já viu o móbile interativo Mickey para roedores e coelhos? Ele é bem diferente. Além de um móbile, ele tem mais uma função. Ele serve também como um caça-petiscos. Você pode colocar legumes como essa abobrinha, você pode colocar também frutas como melão, e até pode colocar folhas. E deixar ele pendurado em algum local onde o seu roedor ou coelho possa pegar. Você põe na altura que quiser, do jeito que quiser, para facilitar ou dificultar que ele consiga pegar. Então isso ajuda a manter ele ocupado, ajuda ele a se alimentar melhor, já que ele vai ficar muito mais interessado pelo alimento. E para aqueles bichinhos mais sedentários, mais gordinhos, é ótimo para um exercício. E vou deixar aí na descrição onde você encontra o móbile interativo Mickey da Little Dreams à venda.